A Unesco declara São Raimundo Nonato Patrimônio da Humanidade. Separada de Teresina por 534 quilômetros, mostra o mais antigo sítio arqueológico das três Américas. Contam-se histórias, muitas, dentre elas a de que o homem, atravessando o Estreito de Bergui, passa pela América Central e ficou um bom tempo no Piauí. Outra é contada que os cientistas supõem que o mais antigo dos homens americanos viveram por aqui há 48 mil anos. A verdade é que na Serra da Capivara, hoje com hotéis e restaurantes para receber seus visitantes, deixa que se observe pinturas rupestres e inscrições em suas rochas. Permite ainda que se desenterre homens, os que ali estiveram. Deixa que se encontre os objetos desses homens e mais. Mostra ao mundo, talvez, um dos caminhos do berço da nossa civilização. Importante, tão importante que em 1986, a arqueóloga Niede Guidon criou a fundação do Museu do Homem Americano. Essa fundação deixa a cada dia todos nós admirados com vestígios, hoje já catalogados, das descobertas de urnas funerárias, cavalos e lhamas, tatus e preguiças gigantes, tigres, dente de sabre e fósseis de mastodontes. Assim é o Piauí. Surpresas para o mundo. Alegria para os estudiosos. Exemplo para todos nós. Alegria para os estudiosos. Alegria para os estudiosos. Alegria para os estudiosos. Alegria para os estudios. Então, pelo menos, bruteadores ou testos Obrigado.